Muito obrigado, senador Ricardo Ferraço, e queria dizer que, para mim, é uma honra poder comparecer novamente à Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado. Queria saudar todos os senadores e, em particular, aqueles que manifestaram interesse por essa questão da Aliança do Pacífico, senador Pedro Simón, a quem eu transmiti um material sobre esse assunto e também pedi que o meu porta-voz de imprensa visitasse na semana passada, em função da urgência que se identificou com respeito ao interesse desta Comissão. E dizer, como os senhores sabem, que estou sempre à disposição, para mim, é uma oportunidade de prestar esclarecimentos, de ouvir questionamentos, manifestações de interesse sobre o governo dos mais diversos assuntos, e de reafirmarmos o nosso compromisso com a democracia. O Executivo se alimenta desse contato com o Legislativo e é uma prioridade da minha gestão à frente do Itamaraty, os contatos com o Congresso Nacional. Na verdade, a semana passada, até tive a oportunidade de conversar por mais de duas horas com o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado Nelson Pellegrino, e também ter uma breve conversa com o próprio senador Ferraço. Eu vou fazer uma apresentação. Me permita, chanceler, interrompi-lo para registrar a presença do senhor embaixador da Austrália, da senhora embaixadora de Barbados, do senhor embaixador da Finlândia, da senhora embaixadora da Jamaica, do senhor embaixador do Paquistão e da senhora embaixadora da Colômbia, que já foi devidamente registrado. Quero agradecer a presença de suas excelências aqui nesta comissão, saudá-los e dizer que todos e todas são muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença, honrando essa comissão, e quero crer que também é a presença do senhor chanceler Antônio Patriota. Muito obrigado. A palavra de vossa excelência. Bom, me associo a essas saudações, em particular a embaixadora de Chipre também, que está aqui presente, além desses outros que o senhor mencionou. Então, concentrarei essa apresentação nesta questão da recente cúpula da Aliança do Pacífico, realizada em 23 de maio passado, em Cali, na Colômbia, que de fato vem provocando grande interesse da mídia, da sociedade brasileira, em parte porque teria um alegado caráter moderno e dinâmico, em contraponto a uma suposta dimensão ultrapassada do Mercosul. E eu questionarei estas interpretações, porque eu acho que elas não se aplicam na realidade nem a um caso nem ao outro, embora sempre, e é importante sublinhar desde o início, estamos aqui envolvidos na nossa região do mundo em processos de integração, muitas vezes subregionais, que no seu conjunto convergem para uma América Latina mais próspera, mais democrática e com maiores oportunidades para todas as populações. Vários analistas vêm apontando para uma suposta paralisia do Mercosul, mas eu penso que a realidade não corresponde a essa percepção. Na verdade, os resultados do Mercosul são positivos, concretos e reais. Quanto ao comércio, por exemplo, e apesar dos efeitos negativos globais da grave crise econômica de 2008, o desempenho do intercâmbio intrazona entre os membros do Mercosul é superior ao do comércio internacional. Enquanto as trocas globais cresceram 13% no período de US$ 16 para 18 trilhões, a corrente de comércio entre os membros do Mercosul cresceu mais de 20%, ou seja, uma disparidade. Comércio mundial 13%, comércio intra-Mercosul 20%, passando de 40% para 48 bilhões de dólares. Nos pouco mais de 20 anos de existência, desde a assinatura do Tratado de Assunção em 1991, o valor do comércio intra-Mercosul cresceu mais de nove vezes, enquanto a corrente comercial do bloco com o resto do mundo se multiplicou por menos, por oito vezes apenas. E em ambas as dimensões, intrazona e com terceiros, as estatísticas não sustentam as críticas aos positivos resultados comerciais do Mercosul. No caso do Brasil, o Mercosul constitui um importantíssimo instrumento para a expansão das importações, em especial de produtos industrializados. Em 2012, depois de quatro anos de crise internacional, o bloco ocupou a quarta posição como destino de nossas mercadorias, com 9% após a União Europeia, China e Estados Unidos. E quando se leva em conta a composição da pauta de exportações, se destaca de longe a relevância do Mercosul. Cerca de 90% das exportações brasileiras para o bloco foram de manufaturados. Para a União Europeia, para a China e para os Estados Unidos, os percentuais de manufaturados são de 36%, 5% e 50%, logo, muito menores, como os senhores virão. Ou seja, a indústria brasileira tem no Mercosul seu mais importante mercado externo, e eu acho que a indústria brasileira reconhece isso, como demonstra um estudo da Fiesp e até tornado público hoje. É na indústria e nos serviços que a elas servem que, em geral, se encontram os empregos mais qualificados, mais bem remunerados, e se investe mais em ciência, tecnologia e inovação, se estimula o dinamismo dos centros urbanos onde vive e trabalha a maioria da população brasileira. Um dado adicional, também relevante e de pouca difusão, graças aos acordos de liberalização comercial assinados no âmbito da ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, ao Amparo do Tratado de Montevidéu de 1980, pode-se afirmar que já existe livre comércio entre o Brasil e quase todos os países da América do Sul. A redução das tarifas alfandegárias a zero já se verifica, no caso dos países do Mercosul, para praticamente todos os produtos da Argentina, 98% do Uruguai, 93% do Paraguai, será de 91,9% com a Venezuela em 2019. Mas também se constata com relação a outros. Já é de 99% com o Chile, de 91% e alcançará 100% em 2019 com a Bolívia, chegará a 94% com o Equador, 99,8% com o Peru e 83,6% com a Colômbia, também no ano de 2019. Ou seja, virtualmente, livre comércio com quase todos os países da América do Sul daqui a 2019. Talvez onde haja um pequeno espaço a ser conquistado é no comércio com a Colômbia. Assim, e a exemplo do que se verifica em projetos de integração em outras latitudes, no Mercosul de hoje, as perturbações remanescentes nas condições de acesso aos mercados são mais função da administração conjuntural do comércio exterior do que das condições estruturais intrínsecas ao espaço econômico comercial comum já estabelecido com base na primazia do livre comércio. O Mercosul é também exemplo de sucesso para além do terreno comercial, tanto na área econômica propriamente dita quanto no que se diz respeito a iniciativas e interesses das sociedades e dos países membros em seu conjunto. Na economia, crescem os investimentos produtivos entre os países membros e com os países associados. A mídia repercute frequentemente iniciativas empresariais nos mais variados setores de atividade, desde a produção de insumos industriais até a construção civil, a manufatura propriamente dita de máquinas, equipamentos, bens intermediários e de consumo, a distribuição logística, comércio atacadista e varejista, a amplitude e a diversificação crescente dessas iniciativas empresariais atestam o maior valor que a perspectiva do mercado ampliado do bloco traz para as decisões de expansão, de modernização e, inclusive, de integração das unidades produtivas nos países membros e também nos países vizinhos, a exemplo do Chile e do Peru. No que se refere à questão essencial da redução e superação das assimetrias entre os países membros, o Mercosul dispõe do Fundo para a Convergência Estrutural, o FOSEM, que é o único mecanismo regional de financiamento da América Latina com recursos transferidos a fundo perdido, sem pagamento de juros ou reembolso do principal. Os projetos a serem aprovados pelo Fundo têm que promover a convergência estrutural, a competitividade, a coesão social e, em particular, das economias menores e regiões menos desenvolvidas e apoiar o funcionamento da estrutura institucional e o fortalecimento do processo de integração. A vocação solidária do FOSEM fica evidente ao se compararem as proporções dos aportes previstos com os dos benefícios recebidos em termos de distribuição de recursos. 100 milhões de dólares que alimentam, no total e a cada ano, o fundo divide-se entre o Brasil com 70%, a Argentina com 27%, o Uruguai com 2% e o Paraguai com 1%. E a distribuição dos financiamentos se faz no sentido inverso, o Paraguai com 48%, o Uruguai com 32%, a Argentina 10%, o Brasil 10% são percentuais que são revistos regularmente e que serão revistos agora com o ingresso da Venezuela no Mercosul. Desde que começou a funcionar o FOSEM, em 2007, foram aprovados 43 projetos, um total de 1,38 bilhões de dólares. 17 projetos localizam-se no Paraguai, totalizando 624 milhões de dólares e compreendem obras para distribuição de energia elétrica, saneamento urbano, rodovias, habitações para famílias de baixa renda, entre outras. E o Mercosul se destaca ainda em outra vertente, tanto ou mais relevante, o da participação da sociedade civil no avanço do processo de integração, ou seja, na sua dimensão social e cidadã. Desde 2006, ocorrem, por exemplo, as cúpulas sociais em paralelo às reuniões de cúpulas presidenciais a cada semestre. A 14ª Cúpula Social, realizada em Brasília, em dezembro passado, teve como temas principais a livre circulação de pessoas e o reconhecimento de diplomas escolares, inclusive universitários, objetivos que constam do Plano de Ação para o Estatuto da Cidadania do Mercosul. No campo da livre circulação de pessoas, estão vigentes no Mercosul os acordos de residência, o Acordo de Seguridade Social e o Estatuto da Cidadania. Os acordos sobre residência se aplicam aos cidadãos dos países membros, mas também a alguns dos países associados, ou seja, além de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o Chile e Peru também. No caso do Equador, falta apenas completar a aprovação legislativa. São acordos que permitem aos nacionais brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios, chilenos e peruanos, em breve equatorianos, estabelecer residência em qualquer dos países signatários e, nele, gozar de direitos civis, deveres e responsabilidades trabalhistas e previdenciárias, entre outros. O Acordo de Seguridade Social, firmado em 2005, permite que os trabalhadores dos países signatários incluam no cálculo de suas aposentadorias concedidas em um país a tempo em que trabalham em outro. Ao entrar com o pedido de aposentadoria em Montevideo, por exemplo, um profissional uruguaio que tenha trabalhado também no Brasil pode requerer a contagem do tempo de contribuição que terá feito para o Sistema de Previdência Social brasileiro. O Acordo também permite a concessão de outros auxílios, inclusive aposentadoria por invalidez. O Plano de Ação do Estatuto da Cidadania prevê a implementação e aprofundamento até 2021 de iniciativas de impacto positivo e direto na vida cotidiana das pessoas e das famílias, entre as quais a livre circulação de pessoas dentro do Mercosul, igualdade de direitos e liberdade civis, sociais, culturais e econômicas para os nacionais dos países membros e igualdade de condições para o acesso ao trabalho, saúde e educação. Todos esses avanços reais e concretos na construção de um projeto de integração profunda e multifuncional, inspirado também por considerações de natureza política e estratégica de longo prazo, no comércio, na economia, na cidadania, no conjunto dos principais interesses das sociedades, tem despertado atração não só no âmbito dos Estados associados ao Mercosul, mas também tem suscitado a aproximação dos demais países da América do Sul, seja por via da adesão formal, caso da Venezuela e agora também da Bolívia, que assinou o protocolo de adesão em dezembro de 2012, inclusive com a manifestação do presidente Rafael Correia, depois de sua reeleição de interesses também, de participar do Mercosul como membro pleno, em um processo que deverá ter início esse ano, e com os demais membros da América do Sul participando, como eu disse, dessa rede de acordos de livre comércio, Guiana e Suriname agora também manifestando interesse em transformarem-se em Estados associados. Com o ingresso da Venezuela, o Mercosul passou a integrar uma área que se estende da terra do fogo ao Caribe e que representa mais de 80% do PIB regional a valores de 2012, 3,3 trilhões sobre 4 trilhões de dólares para toda a América do Sul, 72% do território, 70% da população, 58% dos ingressos de investimentos estrangeiros direto e 65% do comércio exterior. Portanto, é muito difícil corroborar com os fatos e dados acima, ou que eu acabo de mencionar, a percepção que por vezes surge na mídia ou em algumas fontes de pensamento e análise sobre os cenários regional e internacional, de que o Mercosul seria um projeto de integração antiquado ou desvantajoso para o desenvolvimento de seus países membros. Nem o argumento da falta de livre comércio resiste, como atestam os índices de abertura de mercados intrazona e na América do Sul, que eu acabo de mencionar. Outro argumento frequentemente apresentado é de que o Bloco ainda não conseguiu concluir acordos de livre comércio com grandes economias industrializadas e que já negocia com a União Europeia há quase 15 anos sem êxito. A verdade é o seguinte, se o Mercosul tivesse concordado com toda a linha de demanda dos negociadores da União Europeia, por exemplo, já teríamos chegado a um acordo. Ou se a União Europeia tivesse, em contrapartida, concordado com todas as nossas ambições, também teríamos conseguido chegar a um acordo equilibrado, amplo e mutuamente vantajoso. Mas isso até agora não foi possível. Não obstante, eu acho importante lembrar que, no contexto da reunião da parceria estratégica Brasil-União Europeia, realizada em janeiro deste ano, aqui em Brasília, se conversou sobre a retomada das negociações. Subsequentemente, à margem da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, realizada em Santiago também, em janeiro deste ano, ocorreu um encontro de negociadores Mercosul e União Europeia, que estabeleceram o fim de 2013 como prazo para a circulação de ofertas melhoradas, ou seja, um requisito fundamental para a conclusão do processo negociador. E eu vejo esse processo como ingressando numa fase efetivamente conclusiva, na medida que também o setor privado brasileiro tem demonstrado grande interesse na sua conclusão, após uma consulta pública realizada ao final de 2012. E, com base nessa manifestação, existe em curso um processo de preparação da nossa oferta melhorada, que deverá estar pronta até o mês de outubro, eu diria, setembro-outubro deste ano. E eu também farei aqui um outro comentário, que é o seguinte, a conclusão de acordos de livre comércio não implica necessariamente em incremento das exportações dos países signatários. E aqui eu estou simplesmente me referindo a fatos, sem fazer qualquer interpretação ideológica ou de outra natureza, e os senhores poderão verificar isso nas estatísticas, por exemplo, fornecidas pela Cepal. Um exemplo interessante é o seguinte, o Chile e os Estados Unidos assinaram um acordo de livre comércio. Apesar disso, as exportações chilenas para o mercado norte-americano, nos últimos cinco anos, cresceram menos do que as vendas do Mercosul para os Estados Unidos, que não têm acordo de livre comércio. O que aconteceu, sim, foi um aumento muito significativo das exportações norte-americanas para o Chile. Então, a conclusão que se chega é o seguinte, o acordo de livre comércio pode ser mutuamente benéfico quando equilibrado, dependendo da circunstância. Dependendo da circunstância, ele também pode acentuar desequilíbrios, sobretudo no curto prazo. Esses desequilíbrios, eventualmente, poderão até ser mitigados no mais longo prazo. Ou seja, antes de passar a falar um pouco mais e examinar a questão da Aliança do Pacífico, eu acho que é inegável que o Mercosul constitui, na verdade, a mais bem-sucedida iniciativa de integração profunda e abrangente já empreendida na América do Sul. E, nos seus mais de 20 anos de avanço desde o Tratado de Assunção, conseguiu incorporar a expansão sustentada do comércio intra e extrazona às dimensões econômica, social e cidadã, conformando um projeto comum de prosperidade compartilhada na região. A Aliança do Pacífico, integrada por Chile, Colômbia, México e Peru, e agora também a Costa Rica, deverá aderir proximamente, foi lançada em abril de 2011. Aliás, eu recordo que, já desde minha primeira visita a essa comissão, em 2011, eu conversei com os senhores sobre o que, na época, se chamava de Arco do Pacífico e do que aquilo representava para os interesses brasileiros. Seus principais compromissos e objetivos estão escritos num acordo quadro assinado em dezembro de 2012, portanto, há seis meses, mais ou menos, mas ainda não vigente, porque não aprovado por todos os seus países membros. Não obstante a inexistência prática do acordo quadro, a Aliança já realizou várias reuniões presidenciais. Entre os resultados anunciados na última cúpula, em Cali, no dia 23 de maio, sob a presidência protêmpora e da Colômbia, foi destacada a decisão de reduzir a zero, quando entrar em vigor o acordo quadro, os direitos de importação de 90% do universo tarifário no comércio entre os países membros. E os 10% remanescentes deverão vir a ser desgravados, conforme resulte das negociações em curso entre os quatro países. Agora, é importante saber que, no que diz respeito à eliminação de tarifas, os compromissos anunciados em Cali, na verdade, representam pouco ou nada em relação ao que já fizeram os países da Aliança do Pacífico na sua qualidade de membros da LAD. De fato, já existem acordos de livre comércio entre todos os países da Aliança do Pacífico, ao amparo do Tratado de Montevidéu de 1980. Conforme os mais recentes estudos sobre comércio preferencial, ou seja, realizado ao amparo de reduções tarifárias na região, elaborados pela Secretaria-Geral da LAD e pela CEPAL, o grau de liberalização comercial entre os países da Aliança do Pacífico superava os 90% já em 2010. Ou seja, o anúncio de que se vai estabelecer uma zona de comércio preferencial para 90% no universo tarifário, na verdade, é um anúncio sobre algo que já existe. A única exceção aqui é o comércio Peru-México, cujo índice de liberalização é inferior, mas deverá aumentar de todo modo em função do Acordo de Livre Comércio assinado entre os dois países em abril de 2011, portanto, antes da criação da Aliança. E no que se refere especificamente ao acesso dos produtos brasileiros aos mercados dos países membros da Aliança do Pacífico, os cronogramas de desgravação dos Acordos de Livre Comércio firmados na LAD pelo Mercosul com o Chile, com o Peru e com a Colômbia promoverão, até 2019, como eu comentava, a liberalização abrangente do comércio regional. E vale repetir que, segundo os dados da LAD, o grau de liberalização do comércio bilateral com o Brasil, medido pela proporção de itens com 100% de preferência e benefício das exportações brasileiras, o Brasil será, ou já é, no caso do Chile, 99%, com o Peru 99,8%, com a Colômbia um pouco menos, 83,6%. Os presidentes do Chile, da Colômbia, do México e do Peru anunciaram em Cali a desgravação tarifária total no comércio de todos os produtos entre os quatro países. E esse objetivo deverá ser alcançado, consoante os acosos que já haviam sido firmados anteriormente entre os quatro, mas na sua condição de membros da LAD, na verdade, não da Aliança, como acabo de dizer. E, mesmo assim, dependerá da implementação de cronogramas de desgravação para os remanescentes 10% do universo tarifário. Há um contraste, portanto, com a situação já existente de livre comércio intrazona no Mercosul e de ampla liberalização comercial no intercâmbio dos seus países-membros com os vizinhos na região, como acabo de apontar. Ainda no campo comercial, em Cali, também foi destacada a conclusão das negociações sobre facilitação de comércio e cooperação aduaneira. Por um lado, são assuntos que já ocupam, há muitos anos, os países da própria Aliança e os demais países da LAD e que também ocupam os países do Mercosul. Mas a decisão de aprofundar ou de intensificar discussões com vistas à harmonização de procedimentos aduaneiros pode ser amplamente vantajosa para o Mercosul e para o Brasil, porque isso aí facilitará o desenvolvimento do comércio com os integrantes da Aliança do Pacífico. O Acordo Quadro da Aliança de dezembro tem outros objetivos mais ambiciosos do que a liberalização tarifária apenas. O seu artigo 3º, por exemplo, prevê avançar progressivamente até a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas. O mesmo artigo determina que os países integrantes da Aliança deverão, por exemplo, liberalizar o intercâmbio comercial de bens e serviços, avançar rumo à livre circulação de capitais e a promoção de investimentos, desenvolver ações de facilitação de comércio, promover a cooperação entre as autoridades migratórias e consulares e facilitar o movimento de pessoas e o trânsito migratório nos seus territórios. Como eu comentei, a homogeneização de procedimentos comerciais e investimentos apresenta interesse em si mesmo para o Mercosul e para o Brasil individualmente. Agora, encalhe os passos anunciados, ainda sem resultados concretos ou conclusivos, como diretrizes para um futuro acordo de cooperação entre autoridades sanitárias, instâncias para facilitar o comércio de cosméticos, consideração de avanços nas negociações sobre serviços e capitais, serviços profissionais, telecomunicações, financeiros marítimos ou de transporte aéreo, para além dos dispositivos hoje vigentes, início das atividades de projeto para incrementar a competitividade micro, pequenas e médias empresas, aguardam discussões mais aprofundadas antes de se transformarem em resultados concretos. O tema das interconexões físicas entre os países da aliança deverá demandar grandes e onerosas estruturas para avançar, em parte porque há uma descontinuidade geográfica entre, por um lado, Peru, Chile e Colômbia e o México, que faz com que esse bloco não tenha um potencial de integração física, como, por exemplo, a América do Sul, e eu falarei um pouco mais sobre a China Sul dentro de poucos instantes. Ainda assim, os integrantes da aliança se comprometem até o próximo dia 30 de junho, logo até o fim deste mês, concluir um conjunto de negociações de ambição ampla, não somente sobre a descravação tarifária total do universo de mercadorias em prazos razoáveis, é a expressão que eles próprios usam, prazos razoáveis, não é dado um prazo específico, regime de origem para as mercadorias comercializadas, essas medidas sanitárias e fitossanitárias e alguns desses outros temas que eu mencionei. Todos os propósitos e tarefas anunciados em Cali têm o potencial de contribuir para o aprofundamento da integração entre esses países, não há dúvida. Suas metas, contudo, não se materializam da noite para o dia e, possivelmente, não ocorrerão dentro do escasso tempo, por decorrer até esse prazo de 30 de junho que havia sido anunciado. Eu queria também fazer uma comparação aqui entre o que foi anunciado pela Aliança do Pacífico em Cali em termos da construção, do estabelecimento de um fundo de cooperação entre os países membros que alcançaria um milhão de dólares, um milhão de dólares, e o FOSEM, ao qual me referi há poucos instantes, que em cinco anos de operação já financiou 43 projetos ao custo de mais de um bilhão de dólares. Também queria comparar a anunciada concessão de bolsas de estudo para a pós-graduação. Cada país da Aliança do Pacífico estará oferecendo aos demais 100 bolsas. Mas aqui, eu acho que vale lembrar que o Programa de Estudantes de Convênio de Pós-Graduação Brasileiro, o PEC-PG, oferece bolsas pré-nacionais de países em desenvolvimento, com os quais o Brasil possui acordos de cooperação cultural e educacional, e, ao longo dos últimos 12 anos, selecionou mais de 1.600 estudantes estrangeiros, 75% dos quais das Américas. Eu queria lembrar, em particular, que entre 2000 e 2012, foram contemplados quase 450 estudantes colombianos, um dos países que mais aproveita esse oferecimento de bolsas de estudos no Brasil, e que, na edição do Programa Brasileiro, em 2012, foram concedidas 226 bolsas, sendo que mais de 100 para estudantes oriundos de países da Aliança do Pacífico. Esses exemplos, assim como as referências anteriores sobre o Mercosul, creio que ajudam a colocar em perspectiva realista e, melhor, aquilatar o que representa, na prática e, para além da retórica, a Aliança do Pacífico. Mas eu acho que também vale a pena lembrar aqui o seguinte, três dos quatro membros originais da Aliança do Pacífico são membros da Unasul, são países sul-americanos, o Chile, o Peru e a Colômbia, que, como vimos, já mantém acordos comerciais com os restantes membros do Mercosul e da América do Sul, que deverão entrar em vigor até o fim desta década. Aliás, o Peru exerce, nesse momento, a presidência pro Tempore da Unasul. E lembrar que a Unasul é um projeto especialmente abrangente e ambicioso, que contempla objetivos e agendas de trabalho, que, em vários sentidos, vai muito além dos que pautam qualquer outro exercício de integração em curso na nossa região. Regida pelo Tratado de Brasília, assinado em 2008, e que entrou em pleno vigor desde 2011, a Unasul conta hoje com 12 instâncias setoriais que vão desde a defesa do combate ao problema mundial das drogas, ao crime organizado internacional, até a cooperação em saúde, educação, ciência e tecnologia, direitos humanos, acompanhamento eleitoral, para mencionar apenas alguns. Uma dimensão que se reveste de particular significado na Unasul é a da integração física. A América do Sul, quando olhamos para o mapa, se sobressai como um continente em si mesmo. E a verdade é que, por motivos históricos que guardam relação com os modelos de colonização que prevaleceram em nossa região durante os primeiros séculos da nossa história moderna, ainda é baixo o nível de integração entre nós em matéria de transportes, de energia, e que é incompatível com a ideia de um espaço sul-americano de prosperidade compartilhada, que a Unasul tem no tema da integração física, uma das suas atividades centrais. Daí a importância do Conselho de Integração e Planejamento, o COSIPLAN, criado em 2009, no marco da organização. A Agenda de Projetos Prioritários de Integração do COSIPLAN, aprovada em 2011, sob a então presidência brasileira do Fórum, é a primeira compilação de projetos de infraestrutura em que cada projeto implica necessariamente a participação de dois ou mais países da América do Sul. A agenda inclui 544 projetos, que somados totalizam US$ 130 bilhões em investimentos na integração da infraestrutura regional. Apenas a título de exemplo, menciono os projetos de corredor ferroviário bioceânico Paranaguá-Antofagasta, que envolve Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, a rodovia Boa Vista Georgetown, entre Brasil e Guiana, o corredor ferroviário Montevidéu-Cacequi, que envolve o Brasil e o Uruguai, e dos quais o Brasil participa diretamente. Tudo isso com um impacto direto em termos de geração de comércio e de investimentos, tudo isso revelando um esforço de integração verdadeiramente amplo e profundo. Mas, antes de concluir, e lembrando que a nossa Constituição, em seu artigo 4, parágrafo único, indica que o Brasil perseguirá a integração latino-americana como um dos seus objetivos em matéria de política externa, ou seja, latino-americana, não devemos nos esquecer que temos hoje à nossa disposição para que todos esses exercícios de integração subregional convirjam a comunidade de Estados latino-americanos e do Caribe, a CELAC, criada em Caracas em dezembro de 2011, e que se reuniu em nível de chefes de Estado e de governo este ano em Santiago do Chile, quando a presidência pro-tempore foi passada do Chile para Cuba. E também queria suscitar, talvez aqui à guisa de conclusão, uma reflexão mais abrangente sobre qual é o modelo de integração para o qual devemos nos dirigir no futuro, e a partir dos êxitos inegáveis já conquistados pelo Mercosul, que eu acho que eu ilustrei com números bastante eloquentes, por outros exercícios subregionais, e que não devem ser vistos como ameaça, pelo contrário, devem ser vistos como oportunidade. E eu acho que sempre é bom insistir aqui que para o Brasil uma iniciativa como a Aliança do Pacífico ou qualquer outra que contribua para a prosperidade, para o desenvolvimento em nossa região, representa, antes de mais nada, uma oportunidade que precisa ser devidamente entendida e aproveitada. Nós mantemos com os países da Aliança do Pacífico com relações próximas, muito proveitosas em distintos campos, inclusive no comércio e nos investimentos, e continuaremos a trabalhar para aprofundar esses vínculos. Na medida em que aqueles países tenham êxito em seus objetivos de crescimento econômico e desenvolvimento social, isso só nos trará vantagens. E eu devo dizer também que no plano político não há, mal entendido, não há dificuldade de comunicação com o grupo ou com os países individualmente. Até mesmo quando o Brasil venceu a campanha, a concorrência para o diretor-geral da OMC, no mês de maio, em que havia um candidato do Mercosul, o embaixador Roberto Azevedo, que concorreu contra um candidato mexicano, portanto, poderia ser visto como um candidato da Aliança do Pacífico, a vitória do candidato brasileiro não causou mal-estar na relação bilateral com o México, e eu acho que o melhor exemplo disso foi o fato de o chanceler José Antônio Mides, do México, ter realizado uma visita oficial ao Brasil menos de duas semanas após a divulgação do resultado dessa concorrência para o diretor-geral da OMC em Genebra. Mas a questão de fundo que eu queria suscitar é a seguinte, saber se convém ou não fazer a opção por uma forma de inserção internacional e de estruturação de modelo de desenvolvimento econômico e social que leve à especialização das economias nacionais em torno de alguns poucos produtos que tenderão a ser primários ou de escasso valor agregado local, e de alguns poucos mercados, em geral concentrados geograficamente, em detrimento de uma estratégia que favoreça a diversificação produtiva e os destinos e origens de comércio, a inclusão social mais ampla com redistribuição de renda e em democracia, essa é uma questão que eu acho que precisa ser debatida amplamente na sociedade brasileira. A primeira opção, a da especialização das economias de concentração de mercados, parece ter duvidosa sustentabilidade ao longo do tempo. Um relatório recentemente divulgado pela CEPAL sobre investimentos estrangeiros diretos na América Latina aponta no sentido de que os investimentos estrangeiros em alguns países da região não estão contribuindo na realidade, ao contrário do que se pensava, para fomentar novos setores ou estimular atividades de maior conteúdo tecnológico, nem para a geração de empregos de melhor qualidade. Ao contrário, os investimentos têm reforçado as estruturas produtivas prevalecentes, em detrimento da produção e dos empregos mais qualificados da economia, que em geral se localizam no setor industrial e nos serviços a ele relacionados. Esse mesmo tipo de especialização tem sido estimulado pelos Acordos de Livre Comércio firmados pelos países da região com parceiros do mundo desenvolvido. A edição de dezembro de 2012 da revista CEPAL indica que, em que pese a celebração de vários desses acordos, a composição da pauta das exportações dos seus signatários na nossa região, em geral, com expressiva participação de produtos básicos, não sofreu mudanças significativas e tampouco se constatou o desejado incremento nas exportações de produtos de maior valor agregado. Pareceria, sim, que essa primeira opção da especialização, da concentração em poucos mercados, pode levar ao desmantelamento da indústria na América do Sul. Esse modelo não constituiria uma plataforma para sustentar a integração regional no longo prazo. Seu objetivo estratégico estaria mais voltado para abrir mercados na região para os excedentes exportáveis, aí sim, sobretudo de produtos manufaturados provenientes da extrazona e provenientes de economias altamente desenvolvidas. Para promover as exportações regionais de bens primários, minerais ou não, para seu consumo em outras partes do mundo. Essa seria a contrapartida. E, aliás, nesse contexto, cabe atentar para a similaridade dos pesos relativos, por um lado, das atividades manufatureiras e, pelo outro lado, do setor de bens primários na composição atual do produto interno bruto de alguns países da região. A preferência deveria inclinar-se, então, pela opção que eu chamei de segunda opção, que favorece uma inserção internacional em um modelo de desenvolvimento econômico e social que respondam a uma estratégia em favor da diversificação produtiva e do comércio com inclusão social mais ampla, redistribuição de renda e endemocracia. Isso não significa complacência nem falta de rigor e empenho, inclusive político, no tocante ao andamento, ao ritmo de avanço e à consistência interna dos processos de integração que adotam essa orientação. Na verdade, a análise dos compromissos já assumidos entre os países sul-americanos no campo de liberalização comercial indica que já se está chegando ao esgotamento da dimensão puramente comercial da integração, não por falta de, mas pelo êxito. Resta muito pouco espaço para fazer avançar mais a área de livre comércio regional, em grande medida já estabelecida plenamente no comércio entre os maiores mercados da região, com a relevante participação de produtos manufaturados ou semi-manufaturados. Em outras palavras, o comércio provavelmente não mais deverá continuar a ser o vetor de sustentação do avanço da integração sul-americana nos anos futuros. Manter a integração sul-americana em movimento passará, dessa forma, a exigir crescentemente em especial do Brasil, seu principal motor, porque é a maior e mais diversificada unidade econômica comercial da região, ações e decisões para além do comércio. Serão cada vez mais necessárias iniciativas no plano propriamente econômico, dos investimentos de infraestrutura ou produtivos, dos financiamentos de médio e longo prazos, dos sistemas de pagamento em moedas locais, garantias, as exportações, do aumento da produtividade, da inovação científica e tecnológica para a implementação de políticas de integração regional mais profundas que visem ao fortalecimento da dimensão regional das políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. e que abra um caminho para que a iniciativa privada contemple efetivamente e de maneira crescentemente proveitosa e benéfica para o Brasil a dimensão regional como espaço capaz de agregar valor aos seus investimentos, à sua produção e às suas vendas. Aliás, como parece apontar-se para fazer o setor empresarial dos quatro países integrantes da Aliança do Pacífico no âmbito do seu Conselho Empresarial e na sua primeira macro rodada de negócios anunciada na recente cúpula presidencial em Cali. Mas lembro aqui também que, por iniciativa do Brasil, o Mercosul passou a organizar igualmente encontros empresariais à margem das cúpulas e essa prática que foi inaugurada em 2012 deverá continuar em 2013. Serão e talvez já o sejam também dispensáveis medidas que nos campos da educação, do trabalho, da previdência social, da saúde, fortaleçam e tornem duradouros os efeitos positivos que os acordos de facilitação de viagens e de residência entre os países da região acarretam para a vigência da livre circulação das pessoas para o benefício e exercício mais amplos das suas cidadanias. Muito já se avançou nesse terreno, em especial para facilitar o turismo e os negócios, mas falta muito ainda para fazer na construção de uma autêntica cidadania regional. E, concluindo, creio que vale enfatizar um ponto que parece fundamental nessa discussão. Para que a integração da região tenha futuro, é preciso envolver nela as pessoas diretamente, fazer o mesmo com o conjunto das sociedades de maneira a torná-las partícipes de um processo de mudança de mentalidade, de transformação profunda que ajude a enxergar para o outro lado da fronteira como um espaço de convivência e de oportunidades maiores e melhores para todos. Essa percepção crescente de comunidade, de mais prosperidade compartilhada, de riqueza e vigor na diversidade que caracteriza a região é que dará legitimidade e sustentação perene em tempo histórico à integração. É a chave para garantir a nossa presença e a nossa contribuição de paz, democracia, justiça e inclusão social e prosperidade no século XXI. Muito obrigado. Obrigado.